O motorista desse carro troca de faixas sem sinalizar. O flagrante foi na BR-060 em Rio Verde. E aqui o risco de um acidente não é só pela infração de trânsito. O veículo está com irregularidades, como pneus em mau estado de conservação. Já esse carro estava abarrotado com som, sem espaço para itens de segurança. O condutor, um jovem de 18 anos, não tem carteira de habilitação. É errado, mas eu estou buscando para corrigir esse erro. A Polícia Rodoviária Federal está intensificando a fiscalização nas rodovias. É que mesmo em meio à pandemia, muita gente vai pegar a estrada. Essa operação, ela segue os princípios básicos da PRF, no que tange a reduzir a violência do trânsito. Os policiais estão atentos aos excessos de velocidade. Ah, tem também um mau exemplo de motoristas como esse, que tentou colocar o cinto ao se aproximar do posto da PRF. E condutores embriagados. Só nos dez primeiros dias do mês de julho, dez foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. A PRF pede ainda a atenção dos motoristas. O tempo seco acaba sendo propício para queimadas, o que prejudica a visibilidade. Essa época do ano é uma época seca, né? Nós estamos aí entrando na época do clima mais frio e seco. As matas, a vegetação lá da rodovia começa a ficar seca, já tem pequenos focos de incêndio, já temos notícias de incêndio nas margens da rodovia. Então a rodovia fica com a visibilidade pior por causa da fumaça. Uma outra consequência do fogo são os animais, que saem das vegetações e invadem as pistas. Como na última terça-feira, um tamanduá atravessava a rodovia, foi atropelado, provocando um acidente envolvendo quatro veículos. No mês de julho do ano passado, não houve registro de mortes das rodovias federais que cortam o Rio Verde. Mas em todo o estado foram 22. Só nos dez primeiros dias do mesmo mês, agora em 2020, já são seis mortes nas rodovias que cortam Goiás. O motorista deve fazer uma vistoria do seu veículo, ver se está funcionando sinalização, pneus, né? Antes de pegar a estrada, usar o cinto de segurança, obedecer a velocidade da via. Se houver algum impedimento da visibilidade, como fumaça, por exemplo, tem que diminuir a velocidade. Por motivo de segurança, a velocidade tem que ser de acordo com o local que você está passando. Até mesmo para desviar do animal da pista. Se você tiver uma velocidade muito grande, você não consegue frenar a tempo ou mesmo desviar.